Que vai longe, eu quero já começar com essa pergunta, como que você conseguiu entrevistar o Pato Paulo Ricardo? Deixa eu dar um testemunho pra você, eu tô com o seu tacarão há sete anos, e eu nunca consegui, cara. Eu já tentei, já mandei e-mail, já mandei inbox. Fala pra mim o caminho das pedras, cara. Cara, é o seguinte, aí tem uma máfia aí, né? Eu posso te depois passar essa máfia. Mas, o mais impressionante é que além de ter entrevistado, ele ainda falou qual era o temperamento dele na entrevista, né? Que é coisa que eu não tinha falado pra ninguém. Um furo completo. E detalhe, aí quando perguntaram nos stories do Instagram, ele compartilhou a entrevista, dizendo, ah, na equipe dele, falei lá na entrevista, do São da Palavra, tudo. É que tem uns meios, uns caminhos, a gente conversa. Mas ele tava no Pará ou você que foi em Cuiabá? Ah, eu fui lá em Cuiabá. Ah, tá. Na minha equipe, né, de trabalho na internet, era uma eu-quipe até pouco tempo. Era só eu fazer tudo, arte e tudo. Aí começou a ficar difícil. E aí agregou uma pessoa, um amigo de lá, que trabalha comigo. Ele é de Cuiabá. Ele estudou um pouco de marketing digital e tudo. E ele também toca na missa. Ele canta e toca. Ele ficou interessado pelo conteúdo, primeiramente. Aí a gente começou a se aproximar, aí ele começou a trabalhar comigo. Ele é de lá, de Cuiabá. E eu fui tocar no casamento dele. E foi muita coincidência, porque assim, tava tudo certo. E o músico fraturou a mão. Não ia poder mais tocar no casamento. Meu Deus, que azar. Ele me escreveu. O cara fraturou a mão, o músico e tal, não sei o que. Eu falei assim, Luiz, se tu pagar a passagem, eu vou tocar no casamento, cara. Vamos fazer e tal. Eu vou aí, eu quero. Enfim, não conheço ele pessoalmente, né? Quero ir aí, conhecer, tô paróquia. Peraí, mas o padre Paulo é que ia assistir o casamento? Não. Ah, tá. Eu tô paróquia. Entendi, entendi. Lá em Cuiabá, lá em Cuiabá é um negócio interessante, cara. Tem padre pra todo lado. Tem padre demais lá. É padre bom demais. Acho que o padre Paulo, que era o reitor do seminário lá e plantou uma... É um negócio, uma explosão de padre. Tem canal, eles têm canal e fazem um milhão. Eu vou te depois mandar o nome dos outros padres. Mas uma é melhor que a outra. É um exemplo, né, cara? Ele puxa o bonde, né? Ele começa fazendo o trabalho dele e os outros vão seguir na... Graças a Deus. E aí o padre de lá, o padre Elíuzio, é difícil de falar o nome dele, Elíuzio, isso. Ele é da paróquia de Dom Bosco, São João do Bosco, né? Aham. E foi lá o casamento, quem assistiu foi ele, o padre. Mas eu já tinha combinado de dar um curso lá, em 2020. Só que não teve o curso, por quê? Porque estourou a pandemia nesse período. E aí teve que suspender o curso e tudo e estava com a pendência. Eu falei assim, vou lá no teu casamento para conhecer como é, quem é o pessoal que vai assistir o curso. Dou uma palestra. Então acabou que eu fui tocando casamento, dei uma palestra, ensaiei com os músicos lá. Conheci o pessoal, conheci os vigários que ajudam ele. E falei assim, Elíuzio, Luizio Gustavo, né, meu amigo? Ele deve estar até assistindo, eu acho. E falei, Luiz, tu não consegue, do padre Paulo, a gente conversar com ele? Ele falou, eu vou tentar fazer o padre Paulo vir celebrar a missa. A missa antes da tua palestra. Missa três da tarde. Lotada a missa, três da tarde lá. Caramba! Aí tá, toquei na missa, né, com o Luiz e tudo. O padre Paulo celebrou a missa. Tá online essa missa, tem disponível essa missa que ele celebrou. E quando terminou, eu fui lá na sacristia, comecei, padre, poxa, eu admiro muito, não tempo pra gente conversar. Eu queria muito fazer uma entrevista com o senhor, pra falar de tanto litúrgico. Isso é uma inspiração, porque ele tem várias aulas sobre esse assunto, né? Aham. Isso é uma inspiração pra gente, do nosso trabalho. Aí ele, eu não posso hoje, tô ocupado. Passe amanhã lá no estúdio. Claro, claro que eu vou lá no estúdio. Ah, mentira que você foi lá dentro do estúdio, cara. Rodou lá dentro tudo. Que lugar bonito, olha. Muito bonito ali. Nossa, deixa eu te fazer. Inspirador. Eu nem sei se eu posso te fazer essa pergunta, mas como que é lá, velho? Porque nunca mostra. A gente fica curioso. Olha, é... É muito... A não ser que seja sigiloso, eu não sei se pode falar. É muito distintado o lugar. Eu, na verdade, não sei te dizer nem onde é exatamente. Porque é um lugar muito distintado. Tu não imagina que tem um estúdio ali, do Padre Paulo, entendeu? E aí tu sobes e tem o estúdio em si, né? Que é com todos aqueles cenários. São vários cenários. A gente tem um cenário ali do Terço, que também é da Humília Diária, que tem a Nossa Senhora atrás. Tem aquele cenário. Tem o cenário onde eu fiz a entrevista, que é a mesa, que às vezes ele dá curso lá também. Tem outro cenário que tem o Pantocrato atrás. E são vários cenários no mesmo lugar. Agora, parece uma casa, né? Tem a biblioteca, é tudo. Mas é tudo estúdio. Tu olha pra cima, teto de estúdio. Várias salas, sala de edição, etc. E atrás, a sala aqui tem os computadores, edição, uma copa. Entendi. Lá é um ambiente de trabalho mesmo, não tem ninguém que vai lá nem nada, né? É um lugar simples, mas é muito cuidado, assim, né? É muito bonito. O equipe dele é muito rigorosa, eu acho, com essa questão. Chama muita atenção, porque é muito bonito. E tem que ser assim, né, cara? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um estudo de fotografia dos vídeos dele. É um negócio, assim, esquisito, velho. No bom sentido da palavra. Você vai ver, você vai jogar as regras lá. Até, sei lá, a velhinha lá no fundo está bem posicionada. O pessoal lá é meio ave credo. O pessoal é bom lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos parar de falar do papo, Ricardo. Deixa eu falar de você. Eu acho que não cabe. Mas, assim, além deles serem muito bons, o que eu acho admirável, eles são muito discretos. Aham. Ninguém sabe quem é que trabalha o Padre Paulo. E eu acho isso maravilhoso. Ah, sim, a equipe dele é um negócio bem... Muito discreto, assim, muito... É, e exatamente por essa pergunta, assim, a gente nunca... Eu lembro uma vez que ele deu um testemunho de como que as coisas começaram. Eu acho que ele estava fazendo, tipo, o aniversário do site. E ele, tipo assim, ele conta, mas sem revelar muita coisa também. Vai, acho que faz parte do jeito dele também. É, é bom mais falar muito, porque eu acho que também ele quer que não tenha assim, né? Então, eu entrei, minha primeira vontade foi pegar o celular e fazer um story, assim, né? Aí eu pensei assim, falei, não, não vou fazer isso. O Padre não gostaria de continuar dessa maneira. Assim, eu já vi algumas fotos por causa do Kevin. O Kevin já tinha me mandado, assim, algumas vezes, mas foi o mesmo pensamento. Falei, eu não vou compartilhar, não. Vou deixar quieto, porque não tem como ser a cara dele e tal. Falei, eu não vou fazer isso.